E aí, meus amigos, cá está a manosa, dia de grande felicidade, ou seja, sábado de tarde, pá, dia de passeio de moto, hoje vamos com os amigos, temos aqui, olhem aqui para o retrovisor, o ganda canhão que vem atrás de mim, o Seabra na sua linda multistrada V4, a ganda máquina, que é V4S, aquela mais cara, com escapa, a Krapovic, linha completa, amigos, com um sessão que até mete medo, tudo original da Ducati, como é óbvio, vamos ter com o caríssimo Faria em frente à casa dele, o meu amigo da Africa Twin Adventure Sport, também toda equipada, e o Leandro, o Leandro é um companheiro que tem a KTM 1290 Super Adventure, Portanto, Grandes Maia, e eu aqui, na minha modesta 309 GT+, que é a motinha, pá, perfeita aqui para o Maia, não tenho qualquer sombra de dúvidas disso, e pronto, e vamos agora, então, ter coelhos, e depois, qual é o plano? O plano é irmos para os lados do Sistelo, pá, tem ali uma nacional, ou seja, vamos que ir aqui Braga, pá, sempre nacional lá, no fundo, sempre linha reta, estão a ver, ali até a zona de Sistelo, fazer aquela zona toda, aquela zona bonita, que apanhámos ali depois uma 304, e se não me engano, aí 202, e depois 304, eu penso que são essas as estradas, e, e de seguida, fazemos, ali a zona da costa, ali de Valença, Caminha, vão ver, até, até Viana do Castelo, e depois a autoestrada para casa, que já se faz tarde. Ah, ok, eu ia passar, e ele ia para o outro lado. O Faria foi, o Faria, passou por nós, não é? O Faria, o Leandro Faria. Mas por acaso, nem me lembrava disso, pois é, realmente, é só Farias. Pois é, amigos, estamos aqui na zona, olha, mesmo aqui, Vila Verda, misericórdia de Vila Verda, esta vilazinha é bem bonita, o único problema é que está um trânsito do caraças, pá. Estou mortinho por sairmos aqui desta zona, depois entrar-me naquelas estradas porreirinhas, não é, de Sistela, que são um bocadito mais isoladas, porque aqui lá está, mais ou menos, é uma vila bonita, é muito verdinha, pessoalmente ali atrás, mas muito trânsito, não estava a contar com esta, não é, com esta carga de trânsito, aqui. Pois é, amigos, agora sim, já estamos aqui nas estradinhas, aqui já bem melhor, já fora da, da vila, não é, mesmo assim, portanto, ainda temos que ter algum cuidado, ainda não estamos em zonas muito remotas, não há aqui muita passadeira e coisa assim, mas, ao menos, já não estamos ali parados no trânsito, e aqui as curvinhas são bem porreiras, por acaso, uma inclinação fixe, zonas bonitas, piso em muito bom estado, muito, muito nice, olha, aqui é um sítio bom depois também de vir aqui com a, com a KTM, hoje vim na Tracer, mas é de vir aqui também com a KTM, de esfrutar aqui destas curvinhas, que é bem fixe. Pois é, amigos, como sempre, é o que dá ter o GPS aqui embaixo, e não estou a usar ali o Garmin, é pá, enganem-me no caminho, e agora andámos aqui, ou seja, ele está farto de me andar para a direita por queiros muito manhosos, eu só virei neste, porque pareciamos ser uma estrada mais razoável, ok? Agora, vamos ver onde é que nos vai levar, coisa boa não deve ser, mas para já até está engraçado, é a estrada, e vamos ver então onde é que vamos ter, ó, já estou a ver que vamos atravessar ali o rio, portanto, vamos ver, não, não, ou seja, não estou a contar que a gente vai atravessar o rio, pelo rio, não é? Pois, mas espera aí que estão-me a mandar aqui à frente para uma direita que não me está a agradar, não me está a agradar. Vamos ver o que é que vai aparecer aqui para mandar à direita, você não vai mandar assim para uma porcaria tipo essa, não me medo, que é que é aí, pá, seguimos em frente. Espera aí, que é já aqui, já aqui a seguir a esta curva, pera aí, cuidado aí, cuidado aí que eu vou ter que... Ah não, ok, está-se bem, está-se bem, é paralelo. Ah, 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 ah o cenário não mudou muito não, ali já estávamos, ui cuidado, 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 isto parece uns caminhos em estirco, carassas, que grandes bois gigantescos, bois, bocas, sei lá, são grandes que se afartam, mas tem que ter cuidado Opa, isto é assim, Ducati, Ducati bufa sempre Liga muito, arrepi-liga, quando passa o sinal, o que é que tem ainda, o que é que ainda não ligou Nunca terão menos Nunca terão menos Mas passou o capto, ui? Olha, então é que a internet aqui não há Pois, é isso, é isso que eu estava a dizer Ó Leandro, já há uns anos valentes, uma das formas que a malta tentou de se ligar uns aos outros sem est, não é? Metemos-nos lá todos, só que os meus passeios, eu gosto sempre deste tipo de zonas Claro que sim, claro que sim, é como o meu gosto também, eu também gosto É assim para os interiores Exatamente O mais mal saía das cidades principais, por deles, já ninguém ganha ninguém, portanto Mas já vou ver que o Eduardo é um intercomendor, que tem que ter essa função É, mas... É o Edson 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 I'm so gone No, I'm never turning back I won't stop, I'm a fight Until there's nothing left It's so wide You're gonna be hurting bad Cause I've been to hell and back You don't wanna make me mad I stay strong You will never see me crack And if you get in my way You gonna feel the wrath Gotta say it to my face While he's looking back Mirror breaks after math When I hate, I attack I wanna feel like this I'm a mortal Well, we've been to Valencia Now we're going to go there In a bottle of gasoline Not for a bottle But my friend wants to buy Some things And you know, we're going to go there So we're going to go there So, we're going to go there So, we're going to go there Bluetooth Lá Epá É um drama Do caralho Vocês estão a ver E pronto E orem Paciência E é apenas Porque o resto da malta Vamos aqui Em alegre Cabaqueira Não é? E ele não pode vir aqui Na conversa com nós Por causa é chato Mas ele diz que Embrei vai trocar E vai pôr um também Com mesh E isso é fixe Conto que ele nos acompanha E mais viagens De futuro, não é? Ele também gosta De dar assim Umas voltinhas E agora Estou a ver Onde é que há aqui Ah, está aqui Já estou a ver aqui O símbolo da bomba Aqui no guiador Portanto É para estes lados É aqui à frente Aqui há sombrinha Bem, vamos lá Pois é, amigos Que cena agora Aqui que aconteceu Estranha, pá Que o meu amigo Se abre à pagota Aquilo A bomba Deve estar ali Meia variada, não é? Tipo A Quem chama o gatilho Ou o que era essas Aquilo não disparou E bum Abriu um palácio De gasolina por fora Por sorte A própria bomba Tinha aquelas estações De lavagem mesmo Por causa aí Calhou bem, não é? E pronto Ele esteve a lavar ali a moto Foi chato E ainda se molhou Ou ele próprio Com gasolina Mas pronto Tudo controlado Mas que ser namarada, não é? Para tentar fazer Por norma Eu estou muito tempo A tentar para a gasolina Porque as queridas Das bombas Estão sempre a disparar Não é? Um gaj que quer para a gasolina E ele está sempre a parar Por causa nunca Nos tinha acontecido Uma situação destas Eu vou encostar a minha Mais aqui E aí Com o gajo Está bem feio Está aqui, mê Que cena Por isso é que ele estava fechado É isso Para ir atrás a mim É aí Eu posso para a minha Mais para a frente Vem Está a saber Não sei como é que está aí o centro É aqui Este centro é cheio de confeitarias Está a saber Mas ali não parece muito bem Oh pá, mas pois Assim, ali é o centro Onde costumo leixar Está a saber É isso aí É isso aí É isso aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi não, mas saí do Gazela. E no Gazela não esperava a saída. Vamos lá, se a ocupámos, eu também só quero ir ao lixo para a Itana. Pois não, já foi, está tudo desapado. Olha, a menos que eu me damos uma maturadinha. Começamos a espreitar isto. Não saiam daí todos. Desculpa. Está bem, não é um bolo de um tipo de outro. Quero coisas secas. Quero coisas secas, que é para não dizer que queremos esta área. Pois, capaz de ter razão. Eu acho. Opa. Pois é amigos, é assim, acabámos de lenchar. Ali impecável. Estava aqui um bocado confusão no centro de caminha. Mas tem-se bem. Ou seja, a confusão estava mais à volta e não tanto já nas confeitarias. Estava tudo nas barraquinhas. Portanto é isso, olhem. Estamos aqui nesta marginal bonita. O sol já não falta assim. Ou seja, ainda está lá em cima, mas já está aqui um semi-pôr do sol. Portanto, vamos parar o vídeo por aqui. Já sabem, deixem-me a like. Façam subscribe. Fiquem bem. Até a próxima e fui. Música 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 Transcrição